Salve, salve galera, eu sou o Alain, sejam todos bem-vindos ao Unimotion, bora pra mais um vídeo de hominiciente, mas antes de começar já deixei seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entra no Telegram do meu canal secundário, dá uma força lá, vídeo novo toda semana, demorou? E agora, sinal dos recados, bora logo pro vídeo. Bora lá, rapaziada, capítulo 86 de hominiciente, né mano? E mano, esse Dokkaebi vermelho aí, né? Meu amigo, ele tá com más intenções, hein mano? Cara, vai dar uma treta forte, e parece que ele foi pro chapéu do Dokkaebi aqui, né? Beleza, esse é o chapéu do Dokigaki? Mano, caralho, é tipo como se fosse um espaço bagulho, né mano? Que doideira, mano. Essa é a estreia estelar, a vista é ótima, não é? De vez em quando, até mesmo eu me perco olhando o cenário. Você acabou de... Ah, eu assustei você? Essa é a minha voz verdadeira. Ah, então, tipo assim, em questão de aparência, eles não mudam, mudam só a voz deles, né mano? Mano, como que deve ser a voz desse maluquinho aqui, tá ligado? Pô, eu pagaria muito pra ter um anime disso e a gente ouvir a voz verdadeira dele, tá ligado? Deve ser uma voz bizarra, né mano? Meu amigo, é a voz verdadeira desse Dokkaebi que eu só ouvi através das transmissões. Isso significa que o Dokkaebi na minha frente está na sua verdadeira forma. Você, por acaso, está planejando alguma tolice? Com o que quer dizer? Que eu posso tentar te matar? Já sabe que isso é impossível, né? Não sou imbecil a ponto de enfrentar um Dokkaebi também. Ótimo, bem, então vamos começar o contrato. Mano, já assim, direto, nem chamou o patromão um drink, mano. Bi-H... Nossa, tadinho do Bi-Hung, mano. Olha isso que ele fez com o Bi-Hung, véi. Trouxe o Bi-Hung como uma testemunha oficial. Tadinho, ele tá até chorando, véi. Já que vai ter que encerrar o seu contrato com ele pra fazer um novo comigo de qualquer maneira. Então ele já sabia do contrato do Bi-Hung com o Dokkaebi, né? O custo da rescisão será custeado pelo Bi-Hung. Como esperado, esse maldito sabia do meu contrato com o Bi-Hung. Como ele sabia, não era? Aí, eis a questão, né? Faço o que achar melhor, não faz diferença pra mim. Gosto que estejamos de acordo. Por ora, gostaria de dar uma olhada no contrato. Nunca assinei algo assim, afinal de contas, né? Ah, uma distribuição das doações de 50 a 50, mano. Enquanto o do Bi-Hung, ele paga 100 e 0, mano. E além disso, ele impõe diversas condições que restringem minha liberdade. E o pior é que eu sou o contratado e não o contratante. Nossa, que contrato bosta. Ele não vai assinar isso, né? O que achou? Esse é o procedimento padrão pra qualquer negócio. Mas se quiser, eu posso fazer alguns ajustes. Procedimento padrão, meu cú, né, mano? Nem mesmo o Bi-Hung me ofereceu um contrato logo assim no começo. Bem, não é ruim, mas antes de eu assinar, tenho uma sugestão. Qual é? Não seria uma pena se apenas eu movimentar o canal? Tem um bocado de constelações no canal do Bi-Hung que são bem fortes, sabia? Ah, quem são eles? O prisioneiro da bandana dourada, o dragão abissal. E juiz diabólico das chamas também. O Su-Kong, mano? Bi-Hung, estou impressionado. Nunca imaginei que você teria uma constelação como essa. Tadinho do Bi-Hung, né? Ei, como você pode? Como pode fazer isso comigo? Bi-Hung, confia em mim. Sabia, mano. Ele não vai atrair o Bi-Hung. Ele está com algum plano em mente, tá ligado? O quê? O que quer dizer? Só confia em mim dessa vez. Não concorda que vai tudo desmoronar nesse ritmo? Tendo isso em mente, quero que construa uma ponte para que essas constelações possam mudar de canal comigo. Com ponte, você quer dizer? Conecte o seu canal ao meu. Isso não seria uma sobreposição de conexão? Não faz diferença. Isso não iria permitir que as constelações mudem de canal rápido e fácil através de mim? Você tem um ponto. E para ser sincero, também estou curioso. Quero ver de antemão por qual tipo de constelações estou prestes a ser contratado. Já que só estive em um canal pequeno como esse, estou curioso para ver como é um grande. Gostaria de ter uma prévia, me permite? Mano, o que ele vai fazer? Ele vai estar armando alguma coisa, velho. Bi-Hung, você assinou um contrato com uma encarnação ótima. Que pena que ele não vai mais ser seu de agora em diante. A carinha dele está ardido, Bi-Hung. Até, mano, por um momento eu estou até com dó dele. Mal sabe que é... Mano, você é mancada. Você estaria com dó do Bi-Hung? Vendo essa fotinha, sim, né? Mas de lembrar que ele é um grande de um arrombado também, aí você já para de ter dó, né? Beleza. Temos um acordo. Bem, vai em frente e aproveite o clima de um canal grandioso por conta própria. Mano, tipo assim, pelo que eu entendi, você estar em um canal ou estar em outro canal, significa que vai ter, tipo, por exemplo, no canal do Bi-Hung tem o Sul Kong, tem os Juiz Jabórico lá e tal. No canal desse Moloquinho Vermelho tem mais constelações, tá ligado? Constelações mais fortes e que tem mais dinheirinho, tá ligado? Então, por isso que você estar num canal famoso é melhor do que estar num canal pequeno. No canal famoso tem mais costelas que estão te vendo e mais dinheiro entra na parada, tá ligado? Mais moedas, né? Esse maldito, ele deu um jeito de conseguir inscritos fixos de continentes em outros mundos também. Se eu fosse trabalhar num lugar assim, trabalhar, né? Me pergunto quantas moedas eu conseguiria de uma vez. Sim, mano, é exatamente o que eu falei. Aqui ele poderia ganhar muito mais dinheiro. O que você acha? Será seu novo campo de jogo? Bem impressionante, é muito grande. Então, voltando ao assunto do contrato. Antes disso, quero ter um momento para me despedir. Posso? Não posso? Vai em frente. Constelações, o nome de Tóquio. Podem me ouvir? Tóquio está te observando, né? As constelações de Tóquio. Tenho certeza que alguns de vocês já ouviram a minha história. Sou o Dokuja, aquele que destruiu o trono absoluto e me tornei o rei de um mundo sem reis. É só uma curiosidade, não tenho patrocinador. Então, é isso aí. Estou ansioso para trabalhar com vocês. Ele com certeza receberá muitas solicitações, né? As constelações de Tóquio estão bem atentas às suas palavras. Dito isso, estou pensando em sediar um pequeno evento para comemorar a oportunidade de me conectar com este canal em particular. Quanto ao que será, acho que poderia chamar de um evento em conjunto entre a Coreia do Sul e o Japão. Como assim um evento? Para aqueles que estão curiosos, seria ótimo se pudessem se conectar ao canal B17623. Esse é canal do Bihiyung, não é não? Agora entregarei moedas como prêmio para as constelações que chegarem cedo. Então, certifiquem-se de aparecerem. Mano, o que ele está fazendo, velho? Você está aprontando agora? O que você acha que estou fazendo? Estou sediando um evento. O que mais seria? Mas está querendo morrer? Ia, ele ficou puto já. Realmente acho que as constelações do meu canal serão enganadas por um truque tão óbvio? Mano, ele está querendo tirar as constelações do canal do Bihiyung, mano? Tenho certeza que elas vão colaborar. Já que você cortou eles no momento exato em que ficaram curiosos. Por favor, espera um momento, constelações. Para onde vocês estão indo agora? Nossa, olha o gráfico dele caindo aqui, ó. Diversas constelações entraram no canal B17623. Nossa, os caras estão entrando no canal do Bihiyung, mano. O nível do canal aumentou. Muitos de vocês apareceram. Obrigado. Imagino que estejam todos aqui pelo evento, certo? A constelação Prisioneiro da Bandana está incomodada com a aparição de outras constelações desconhecidas. A constelação Deus da Guerra Naval está desconfiada com a aparição de outras constelações hostis. O portador apreciativo de Muramassa está te apreciando para começar as premiações de moedas. Caralho, me engano a moeda de uma encarnação, ô seu pobre, mano. Diversas constelações estão perguntando quando os prêmios irão começar. Relaxem, parem de me apressar. Realizarei as premiações mais tarde. Mas, por favor, pensem bem. Conseguir um punhado de moedas é tão importante assim? Em primeiro lugar, qual o ponto de ter moedas, se a maioria de vocês nem mesmo tem uma encarnação com quem gastá-las? Caso alguém tenha escutado direito mais cedo, irei repetir. Sou um cara chamado Kim Duxia e ainda não tenho um patrocinador. Superei a Guerra dos Reis e impedi dois desastres antes do quinto cenário se começar. Provavelmente não vou encontrar encarnações mais fortes do que eu mesmo que procurem pelo mundo todo. E entre elas, nenhuma outra não tem patrocinador. Mas a verdade é, estou ficando cansado de continuar com isso. Espera você, logo o domo de Seul entrará no quinto cenário. Tenho certeza que vocês são inteligentes o suficiente para saber o que isso significa. Sim, é exatamente isso. Logo haverá uma segunda rodada do evento Seleção do Patrocinador, que todos vocês aguardam ansiosamente. E ele basicamente está dizendo o seguinte. Se vocês vierem para o canal, talvez eu escolha um de vocês, né? E para comemorar, eu mesmo planejei sediar este evento surpresa. Se o número de inscritos deste canal ultrapassar 10 mil constelações quando o Seleção do Patrocinador começar... Oh, supongo em gole seco, né? Conspirador velado te observa com interesse. Planeja tornar uma das constelações deste canal em minha parceira. Maldita, mano. Espera aí. Todos são bem-vindos. Esperarei por vocês neste lugar. Lembre-se, pelo menos 10 mil inscritos. Entenderam? Caralho, mano. Nossa, o Dock Park ficou maluco, velho. Na encarnação, Kim Dokusha. Temo que terei de matar você agora. Mano, pior que ele mata mesmo, tá? O que o Dock já vai fazer? Tem um bocado de constelações de olho na gente agora. Não se importa mais com as consequências? Não pense que você pode subestimar o mestre do Domo de Tóquio. Realmente acho que eu não posso aguentar uma mera tempestade de probabilidade. Proporcional a matar uma réle desencarnação? Pior que ele tem um ponto, hein, mano. Aqui vai azedar, mano. Bom, parece que vou... Parece que vou conseguir dar conta. Como assim? Isso porque não tá funcionando direito. Ei. Ué? Se divertiu? Mano. Agora eu entendi, mano. Quanto mais constelações você tem no seu canal, mais seu canal é famoso, mais forte você fica, né? E olha o tamanho do Bi-Hung aqui perto, claro, dele. Meu Deus do céu, mano. O que o Bi-Hung vai amassar esse cara no suco é brincadeira, tá? Ou você se libertou das amarras de letras? Ah, isso. Só forcei um pouquinho e quebrou com um estalo. Caralho, ele tá muito forte, porra. Mas você não passa de um Docaiba Inferior. Bi-Hung, que tipo de desrespeito é esse? No Docaiba Inferior você tem bastante inscrições, mas você também é um Docaiba Inferior, assim como eu. E eu acusei a promoção de propósito. Você ousa me desafiar o mestre do domo de Tóquio? Certo, parece que você também tem várias constelações boas lá. Uma pena todas elas estarem no meu canal agora. Nossa, velho. Você tava falando muito tempo atrás, hein? Você disse mesmo que eu manipulei o cenário ilegalmente? Bem irônico vindo de um ferrado que orgulhosamente rouba a encarnação da transmissão de outro. Quem te ensinou moralidade comercial? Povo inchado? Não vai ser safardé silêncio se fizer isso. Ah, agora você tá chorando. Agora tá chorando. Quem liga? Mano, boa, Bi-Hung. Boa, mano. Ô, briga de Docaiba. Toma a sua parte. Caralho. Num socão do Bi-Hung, mandou o cara pra longe, mano. Meu Deus, velho. Caralho, Bi-Hung God, mano. Bi-Hung God. Bora lá então, mano. Capítulo 87 de Omniciente. Caralho, Bi-Hung amassou ele, né? Me estressei demais. Aquele cara, ele provavelmente foi voando para os cenários de Andrômeda. A carinha dele, musculoso agora, tá ligado? Caralho. Estamos dentro do chapéu do Docaibe. Isso significa que assim como o Docai Gaki, o Bi-Hung diante de mim está em sua verdadeira forma. É Andrômeda, então há cenários lá também. Enquanto o canal crescia, eu pude sentir o Bi-Hung se fortalecendo. Mesmo assim, fiz tudo isso sem consultá-lo de alguma maneira. E se ele se sentia ressentido? Sim, existem cenários para encontrar um conceito perdido. Mas afinal, você consegue imaginar o que eu estou vendo agora? Ué, não. Mas posso imaginar, o nível do canal aumentou, né? Deve ser bem parecido com o que eu estou vendo agora. Caralho, olha os dois surfando no hype, né? Meu Deus, o nível do canal aumentou. Ai, ele está até felizinho chorando, né, mano? É, ele é fofinho, né, mano? Enquanto ele não está sendo um pau no cu. Tendências da singularidade. O que você está aprontando aí? Ah, o quê? Na dica de nada. Esse cara nunca dá mole. O cuzão do Dokigaki até que tem um bom gosto para design de interiores. Vamos ficar bem? Por quê? Está se arrependendo agora? Aliás, por que você falou aquilo? Se eu realmente passar de 10 mil inscritos, já estou com mais de 5 mil? Não se lembra de que quando assinou um contrato comigo tinha uma condição de que nunca poderia escolher um patrocinador? Vai dar certo eventualmente. Já planejei tudo, então não se preocupe com isso. Aproveitando, me dá logo meu item de recompensa. Na ausência do Dokigaki, a autoridade para isso deve ter passado para você. Ah, é... Mano, o Dokigaki nunca esquece das recompensas dele, né, mano? E ele voltou. O que é isso, mano? E aí, onde você estava? Ah, ele deve ter escolhido a roupinha lá, não sei o que... Casaco do subespaço, uma parada assim, né? Estava cuidando de uns outros assuntos, né? Estava batendo no Dokkaebi, né? Quem sabe que você estava aprontando, mas eu acho que deu tudo certo. E parece que você conseguiu uma roupa nova. Finalmente, né, mano? Estava só com roupa lixo, velho. Qual é? Vocês dois vão ficar combinando igual um casal? Mano, eles têm a mesma roupa, só que do Dok já é branca, né? É só uma coincidência. Esse é um design em comum. Juiz Diabólicos está encantadora por algum motivo. Uma constelação que gostaria de mudar de gênero estão brilhando. Eita, que papo é esse, mano? A princípio eu queria um casaco preto também, né? Mas, hum... Todas as outras cores estão fora de estoque. Ah, mano, tá de brincadeira que a Estrinha Estelar não tem um casaco na cor preta. Ah, mano, aí é brincadeira, né? Fora de estoque. Quantos desse item existe? Não sabia. Isso aí é produzido em massa. Para ser sincero, vendeu tudo devido à influência do criador. É uma constelação poderosa, afinal de contas. E um casaco subespacial, né? Escolhi esse item só para tornar mais fácil de armazenar itens. Mas nunca esperava ser rank SSS, mano. Não é um casaco feito sob medida para retornados. Apesar de ser produzido em massa, esse item misteriosamente recebeu o rank SSS, mano. Toma. Para acomodar casos especiais de os retornadores não conseguirem abrir sua janela de atributos, a opção bônus subespacial pode ser ativada no bolso interno do casaco. Claro, cuidado é necessário durante o uso, já que o espaço disponível não é abundante. Ah, basicamente você vai tirar item do casaco, né? Uma certa constelação famosa entre os retornados, o fabricante em massa. Mano, olha o nome dos bagulhas, né? Se esse cheater for um item feito por ele, então faz sentido eu ser SSS. Enfim, o maldito do Yujong tá bem? Parece que ele tá se recuperando. Bem, então, né? Temos que picar a mula antes que esse ferrado acorde. Concordo, mano. Mete o pé daí, velho. Ei, essa coisa é realmente comestiva, mano? Ele vai comer planta agora? Como consegue pensar em cozinhar essa planta nojenta? Não tem jeito, não tem mais nada pra comer. Planta grau 7 está encarando você, mano. Caralho, ele vai comer mesmo o bagulho? Como assim? O cheiro disso é incrível? Mano, tá de brincadeira. O cara é o Masterchef dos bagulhos esquisitos, né? Espera, você não pode comer só isso. Beba isso junto. Essa é a seiva fervida. O caule... Eita, o caule, né? E a seiva de Yanaspleta devem ser consumidos junto. Toma. Isso é sério. Você poderia ser um Masterchef, né? Poderia comer devagar, mano. Todo mundo que tá anotando a receita aqui, né? Aproveitando, realmente não tem problema deixar o Yujong com aquela moça. Ah, com a envenenadora, né? Ela é a envenenadora. É mesmo confiável? Leve o Yujong para o distrito de Gaibong. Deve ter uma base militar chamada Unidade 5603. Onde você vai encontrar um certo soldado lamentável esperando. Em diversos retornos onde a guia não havia infectado. A Lissuoha era chamada de Santa Corandeira e não pelo nome de envenenadora. A envenenadora nunca foi uma pessoa ruim por natureza. O que aconteceu com ela foi por causa da infecção daquele parasita. Talvez, em retorno, ela também seja chamada de Santa Corandeira. Curandeira, né? E o sangue? Ela tá desmaiada ainda. Eu sei que você já está consciente dessa altura. Então vem comigo com a gente. Ela tá mentindo? Acho que dormiu. Vamos comer sua parte, então. Nosso pedaço tá parecendo uma picanha. Caralho, ela tava mentindo aqui. Por favor, espera. Eu sei. Se levanta aí. Você já comeu bastante. Porra, por quê? Por que vocês não se dão bem vocês duas, né? Realmente tá perguntando, burra? Tá maluca, velho? Ah, mas que jeito de deixar alguém desconfortável. Vou voltar depois de fazer uma ronda. Não coma tudo. Deixa um pouco pra mim, entendeu? Porra, mano. Come devagar. A carinha dela, mano. Tão gostoso. Fazendo essa cara, ela não parece tão diferente da Yosang que eu conhecia. Já faz um mês desde que o mundo caiu em ruínas. Para alguém que... Para que alguém como a Yosang que odiava perigo dos outros pode atacar sem hesitação. Tanta coisa aconteceu e muito mais mudou. Agora não tem mais como voltar, né? Não, não tem, mano. O mundo é isso aí mesmo. Tem que aceitar, tá ligado? Yosang, nada disso é culpa sua. Me dá, eu achei. Sim, mano. As pessoas... Sabe, tipo, qual que é o fã? Minha mãe é uma pessoa desse jeito, mano. Minha mãe é uma pessoa que se culpa pela maldade das outras pessoas, tá ligado? É uma grubizal que, tipo, eu não consigo entender. Eu fico, tipo... O pior é que existem pessoas assim, mano. Que se sentem mal com a maldade do mundo, mano. Sendo bem sincero, mano. Eu tô cagando e andando. Assim, se eu me importar com todos os crimes que acontecem no mundo, neste exato momento tem criança passando fome, tem gente morrendo, tem gente sendo roubada, tem gente sendo esfaqueada. Tipo assim, se você for, tipo, se importar com todas essas pessoas, mano, você não consegue viver, mano. Se você sai na rua, você olha pro lado, tem gente em dificuldade todos os dias, mano. Tipo assim, é cruel isso, mano. Mas se você for se importar, você tem que se importar, senão você vira um psicopata sem sentimentos também, né? Você tem que se importar, só que num equilíbrio ali, tá ligado? Porque se você virar um cara muito empático de se importar com todo mundo que você vê em dificuldade na rua, sofrendo na TV, mano, você não consegue viver, mano, porque o mundo é só desgraça o tempo todo, tá ligado? Então, não tem como, mano. Tipo, e não é culpa sua, tá ligado? Eu entendo que, tipo, porra, eu tento ajudar os outros o máximo que eu posso, mano. Só que não dá pra ajudar todo mundo também, tá ligado? Tipo, senão eu vou virar um santo samaritano, tá ligado? Eu vou viver em busca de ajudar pessoas pelo mundo. Porque não tem como, muita gente passando dificuldade, morrendo, tá ligado? Todo mundo tá sofrendo todo tempo, mano. É foda, mano, é foda, tá ligado? De verdade, não é só culpa. E, tipo, tem pessoas, mano, que tem muita empatia com todo mundo, velho. Com o mundo inteiro. Se, por causa disso, minha mãe assiste aqueles programas que tem na cidade de você, tipo, que passa no meio-dia, que é só assassinato, tá ligado? Mano, minha mãe assiste um programa desse, ela fica triste, tá ligado? É foda, mano. Tem gente que se importa demais com as pessoas, tá ligado? E tem gente que se importa de menos também, né? Tem que ter um equilíbrio ali, né, mano? Falta uma semana até o começo do quinto cenário. O desastre do fogo e o desastre das perguntas já foram impedidos. E o Jong irá acordar logo e levará a curandeira aqui, né? Pra enfrentar o desastre ao oeste. O rei dos andarilhos vai cuidar do norte. Deixando apenas o desastre central para nos focarmos. Ah, vai faltar só o do meio aqui, onde vai ficar o Duxia, né? Mas primeiro... Que isso, mano? Se puder finalmente revelar sua identidade, eu agradeceria isso. Se fazendo de boba, né? Ainda não sei porque você ficaria de olho em mim. Mas se já faz isso há tanto tempo, deve saber de algo. O caule da planta grau 7 e a naspleta. Quando engenho sem a ceiba, tem forte efeito sonífero. Não tem nada que não irei fazer para cumprir meu propósito. Então é melhor começar a falar logo. Ele tá falando com a Yosang e com a encarnação da Yosang, mano. A não ser que não se importe em ver sua preciosa encarnação morrer bem na sua frente. Que isso, mano? O que tá rolando aqui? A habilidade única quarta parede está mitigando o seu choque mental. Caralho, mano. Humano insignificante. Ele tá falando com a constelação da Yosang, né? Quem é a constelação dela? Então, finalmente se revelou a maldita constelação do Olimpo. Mano, ela tem um Olimpo inteiro de constelação? Tipo, não é um do Olimpo. É todos? Que porra é essa, mano? Ela tem todos, velho? Bom, então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes de deixar seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição. Entra no canal, no meu canal secundário. Dá uma força lá, vídeo novo toda semana. Te vejo amanhã com mais vídeo. É nóis. Tamo junto. Valeu e valeu!